A Paz do Senhor a todos os telespectadores que estão conosco através da reflexão bíblica, programa tão abençoado que tem alcançado muitos lares. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez junto com vocês e também ao nosso estimado pastor presidente pela oportunidade de confiança. Queremos convidar a todos a estar compartilhando conosco um texto da palavra bíblica e para isso convidamos você que está de posse da sua Bíblia a lermos a palavra de Deus no livro de Números, capítulo de número 13, versículo de número 30. Palavra de Deus que nos diz, Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Subamos animosamente e possuilamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. A palavra de Deus, ela nos diz que o patriarca Abraão havia recebido uma promessa da parte de Deus e Deus, ele que havia prometido ao patriarca, agora estava querendo cumprir essa promessa. E o Senhor, ele chama Moisés e Moisés, ele vai guiando o povo, conduzindo o povo para a terra prometida. O povo estava animado, porque a promessa estava próximo de se cumprir. Mas a palavra de Deus nos diz que para que eles alcançassem a promessa, eles precisavam confiar, ter fé. E queremos refletir com vocês, que estão conosco neste momento tão especial, para um tema que nos diz, O texto nos diz que Moisés, ele reúne doze homens, doze espias, que foram até aquela cidade olhar, ver como era aquela cidade. Os espias, eles foram homens escolhidos por Moisés, homens que foram separados, convocados, eles tinham uma missão e essa missão era de espiar a terra prometida. E o texto vai nos dizendo que eles cumpriram a missão, eles foram, eles retornaram daquela missão que o próprio Moisés havia designado. Mas, a Bíblia nos diz que quando eles retornaram, os espias voltaram com informações para o povo. E essas informações trouxeram no meio do povo um grande descontentamento. Porque dez espias haviam se levantado e haviam falado contra, mostrando as dificuldades. Porém, a palavra de Deus nos diz que Josué e Caleb, eles se levantaram e falaram com convicção, com relação à promessa e à terra que Deus havia dito. E para que a promessa, ela se cumprisse no meio do povo, eles teriam que confiar no Deus que fez a promessa. Eu quero dizer para você que está conosco neste momento de reflexão, que não basta só ter a promessa. O importante é confiar no Deus que fez a promessa. Porque o Deus que fez a promessa, ele não falha, ele cumpre a sua promessa. A palavra de Deus, ela nos diz também que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus te prometer alguma coisa, tenha certeza, Deus vai cumprir. Deus é poderoso para cumprir. Eles se esqueceram que quem havia feito a promessa foi o próprio Deus ao patriarca Abraão. Essa promessa que no livro de Gênesis, no capítulo de número 15, versículo 13, 14, O próprio Deus havia dito ao patriarca que num período de 400 anos, 400 anos, eles seriam provados, testados. Mas Deus, no tempo certo, ele lembraria da promessa que ele fez. E ele cumpriria aquilo que havia prometido. Então, para que eles alcançassem a promessa, eles teriam que confiar no Deus que prometeu. Como é bom, quando nós confiamos no Deus que promete, mas também no Deus que cumpre a promessa. Para que eles alcançassem a promessa, eles teriam que romper com as dificuldades. E nem sempre as dificuldades, elas vêm para nós como um alento. Mas pelo contrário, as dificuldades que nos vêm são obstáculos que impossibilitam, muitas vezes, de alcançarmos as promessas. Deus nos fez a promessa. Deus havia feito a promessa ao povo de Israel. O povo havia experimentado das bênçãos de Deus. Eles haviam desfrutado as maravilhas de Deus. Eles desfrutaram quando Deus abriu o Mar Vermelho. Eles viram quando o Senhor mandou o manar do céu. Eles foram surpreendidos com os alimentos que Deus havia providenciado. Com a água, como Deus havia protegidos. Mas, quando os espias voltaram daquela terra, eles contemplaram uma terra frutífera. Uma terra, como Deus havia dito, que emanava leite e mel. Uma terra onde o plantio era favorável. Mas, quando olharam para as dificuldades, quando eles olharam para os gigantes, logo, eles sentiram-se menores, inferiores. E eu quero convidar você também a não olhar por essa perspectiva daqueles espias que viram as dificuldades, que olharam gigantes, que olharam a fortaleza daquela cidade. E voltaram, mesmo, desanimados até. Voltaram com a esperança lá embaixo, cabisbaixo. E fizeram com que o povo se tornasse murmuradores por causa das dificuldades. Deus, ele não quer que nós olhemos para as dificuldades, ainda que as dificuldades, elas se levantem. Ainda que existam muitos gigantes, mas para alcançarmos as promessas de Deus. É necessário não olhar para as lutas, para os obstáculos, para os gigantes que estão à frente. Mas, sim, olhar com a convicção de que Deus está conosco. Se você tem certeza que Deus está com você, então os gigantes serão vencidos. As lutas, elas serão suportadas e também vencidas. Mas a Bíblia nos diz também que no meio daqueles espias, existiam dois homens, chamado Josué e Caleb, que não olharam como os outros olharam. Eles não viram na perspectiva que os outros viram. Não olharam para as dificuldades, não olharam para os gigantes, não olharam para as fortalezas que existiam ali. Mas eles olharam com o olhar de que eles poderiam alcançar a promessa. E é por isso que a palavra de Deus nos diz que Josué e Caleb, ele fez calar o povo perante Moisés. E ele fala da convicção, pois nos diz, subamos animosamente e possu e amo-las em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eu quero mais uma vez convidar a você, que para alcançar a promessa, é preciso ter fé. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível conquistar os, suportar os obstáculos, vencer as lutas e alcançar o desejado. A palavra de Deus nos diz que Deus, ele não retarda a sua promessa. A promessa está de pé. Quem sabe você está aguardando a promessa. Quem sabe você viu muitos gigantes à tua frente. Mas nunca pode faltar a fé. Pois é através da fé, da coragem, que aqueles homens, eles alcançaram de Deus a promessa. E a fé levou aqueles homens a ver, a enxergar. Enquanto todos estavam olhando as lutas, enquanto todos estavam olhando as dificuldades da vida, eles estavam olhando pela fé à vitória. E é isso que Deus quer que você faça, que você não olhe as dificuldades, mas que você tenha fé. Se a tua fé está em Deus, se a tua fé está afirmada no Senhor, se a tua fé e a tua convicção está voltada para o Deus que é tudo pode, tenha certeza de uma coisa. Não existirá gigantes, não haverá barreiras, não haverá lutas que você não possa vencer. E Deus honrou a fé desses homens. Deus viu que eles tinham fé para alcançar a promessa. Só alcança a promessa aqueles que creem, aqueles que acreditam. Aqueles que, mesmo passando por momentos de dificuldades, de obstáculos, eles não olham como os outros olharam. Os outros olharam para as dificuldades. Eles olharam por meio da fé. Eles creram no Deus que havia feito a promessa. E é isto que Deus quer. Que você não olhe para as lutas. Não olhe só para as dificuldades. Entenda que Deus prometeu. E Deus é fiel para cumprir. É fiel para cumprir a sua promessa. É fiel para cumprir os seus propósitos. Veja que Deus não se esqueceu da promessa feita ao patriarca Abraão. Veja que Deus não havia esquecido aquilo que ele tinha dito ao próprio Moisés. Que veio livrar o povo. E que veio colocá-los em uma terra que emana leite e mel. Então, somente o povo deveria confiar em Deus. Neste momento reflectivo, a tua fé, ela pode estar sendo provada, testada, mas jamais permita que nada venha diminuir a tua fé. A tua esperança. E eu creio que você vai alcançar o desejado. E eu convido já você para participar conosco na oração. E eu quero orar por sua vida. Eu quero orar pela tua família. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, louvar pela vida dos teus filhos, que conosco participam através desta oração. Alguns estão enfrentando dificuldades, lutas, há gigantes afrentes. Há barreiras que parecem ser intransponíveis. Mas os teus filhos creem, eles acreditam que por meio da fé, eles podem alcançar a promessa a qual o Senhor os tem feito. Os ajuda os teus filhos e abençoa no nome de Jesus. Pai, é neste momento também, meu querido irmão, que nós queremos agradecer a Deus pela vossa vida. Queremos agradecer pela vida da tua família. E queremos agradecer mais uma vez ao nosso estimado pastor presidente, que nos concede a oportunidade de estar aqui. Lembre-se, a tua fé fará com que os obstáculos sejam superados, as dificuldades sejam vencidas e você vai alcançar a promessa que Deus te fez. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto